Oi mãe Olha o Fri Gabriel Do colo do pai dele O rené mais lindo e de vó Abençoado do Senhor Olha que lindo Eu to olhando pra cunda Vó Que lindo Agora a Suzane está entrando Lá vem a Suzane Agora os homens vão sair Pra gente trocar a mamãe, tá? Eu vou ficar com o Gabriel Os homens tem que sair Isso O Gabriel pode sair também A roga do Gabriel pode sair O papai também Daqui a pouco eu pego ele O papai O papai O papai